para quem quiser mandar mensagem voz gratuita exclamação loja aí no tweet tá eu esqueci de avisar que eu ativei já vocês para de chorar para ele três quatro filhos eu não quero que foi eu achei Valkyria BR mandou um real joga de KSP meu amor tá trolando em alguém botou o nome dela impossível ser ela cara impossível ser Valkyria na minha live joga de KSP é pica filha eu falei o cara vem mentira mentira eu não tô vendo na smoke porra aí não vai subir não né burro e aí eu taquei o cú tadinho dele vamos ver se taca de novo aqui rapidão o casca tá cruzado cara com dois e sim dá para você montar um PC bom cara deixa essa sd para depois o gabinete pegando 150 conta aí 200 e e como bota uma 1060 tá ligado olhando roda bem mas sei lá né você tá querendo uma placa desse nível você tá querendo um PC eu não posso errar em verdade mané quem não deixou o like ainda aí na live e pula pula quero que tu pula mané o opa pula aí também o 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 e lá vai rian ele é escrito do pãozinho sabe o que tá fazendo mas pode se onde acabou e o 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 oh o meu Deus sempre tem um e lá vai mano farinha pila tubulação é um x3 jogador experiente ele finge que vai ele não vai ele volta pro meio da tubo agora ele vai Será que ele vai? Ele me enganou de novo, ele não vai Ele já consegue mirar C4 ali Mano, farinha Apenas um minuto e meio pra trabalhar o jogo Mano, farinha Ele vai, finge que não vai Volta e finge que vai cair e não cai Ele tá enganando a todos Os inimigos, tá enganando ao pãozinho O narrador, ao telespectador Todo, agora os inimigos Já sabem que tá tubu, curiosamente Curiosamente sabem que tá tubu Não vou falar que tá telando Porque ninguém tá lá no jogo, né Todo mundo é bom, mas enfim, mano, farinha Continua na tubulação Os inimigos já sabem onde ele tá Porque, coincidentemente, eles abriu o celular Ali na live do pãozinho, assim, do nada Deus tocou no coração Abra aí, eles abriram Agora, amigo, já vai dar pé tubu Mano, o Vitinho vai certíssimo Não farinha Ninguém tinha nenhum tipo De informação, mas A noção falou mais alto, né Jogar contra os caras é bom É foda, né, mano É, realmente Os caras são bons Não tem o que fazer Clipou pra mim, pelo amor de Deus, velho Caralho, meu Deus do céu O que eu fiz aqui, cara O que eu fiz com esse maluco, filho Que isso O que eu fiz com esse maluco O que ele está e pisa tudo mano farinha inimigo já sabe onde ele está mano farinha ganha tempo mas tá jogando de 20 Hertz mané porra mané conhece um strafe aí salve ratão olha ele na mod review loguei aqui para ver né Jão se era tudo isso mesmo e era tudo isso mesmo velho tem que ser disso procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição nunca só nego bom conta o O que é isso? 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 O que é isso?